Ontem à noite, a hora que me mandaram um vídeo do governador do estado Ratinho Júnior dizendo que, ó, até o final de setembro, todos os paranaenses com mais de 18 anos terão tomado pelo menos uma das doses da vacina contra a Covid. Te juro que na hora eu levei um susto, mas sabe aquele susto positivo? Você lembra que foi aqui da RIC, foi no Balanço Geral de Maringá com o nosso salsicha, que o governador disse em primeira mão que acreditava que até dezembro vacinaria todos os paranaenses. Agora, ele baixou esse prazo para setembro. Vamos ouvir o que disse o governador e eu quero entender se isso é possível mesmo. Com a manutenção do cronograma do Ministério da Saúde, com esse volume de vacina que estão chegando todas as semanas, nós vamos conseguir vacinar a população acima de 18 anos até meados, no máximo final de setembro. Isso quer dizer que as pessoas que têm 18 anos, acima de 18 anos, até o mês de setembro, até o final do mês de setembro, nós vamos vacinar toda a população do Paraná com pelo menos uma dose, que já ajuda, obviamente, a gente criar uma imunização importante para proteger as famílias paranaenses. Esse é o compromisso do governo do estado, em parceria com os municípios do Paraná e também com o Ministério da Saúde, que tem feito essas remessas importantes de vacinas. São quatro laboratórios hoje quem atende o estado do Paraná. Nós temos o laboratório da Fiocruz com a AstraZeneca, nós temos a Pfizer e agora vai chegar daqui uns dias a Janssen, que é da Johnson & Johnson, além da Butantan com a Coronavac. Então, esses quatro grandes laboratórios têm encaminhado vacinas para o estado do Paraná e para outros estados também do Brasil, através do Ministério da Saúde e com esse volume de vacinação. Vacina de domingo a domingo nos municípios que podem fazer. O corujão da vacina com municípios fazendo vacinação até de noite. E, além disso, com esse volume chegando aí em setembro, vacinando a população acima de 18 anos mais. Eu disse hoje no Jornal da Geral, na nossa Igapó, todo dia das sete às oito da manhã, estou lá, cedinho está, 104.5, e eu disse o seguinte, ó, é a principal autoridade do estado. E ele está dizendo que vai vacinar até setembro. Eu, e aí não estou falando de bandeira política, de nada disso, eu acredito. E quero acreditar, porque disso depende da vida de todos nós. E eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte exercício. Imaginemos que ele consiga, como prometeu nesse vídeo o governador, vacinar toda a população paranaense com mais de 18 anos, com pelo menos uma dose da vacina, até o final do mês de setembro. Eu vou convidar para essa conversa agora o médico sanitarista, Dr. Gilberto Matin, que vai me ajudar a entender quando é que a gente poderia levar a vida normal se isso realmente acontecer. Por que é que eu estou perguntando isso? Dr. Gilberto, obrigado mais uma vez por conversar com a gente, sei que o senhor teve Covid, graças a Deus, que é muito feliz de saber que o senhor está recuperado. A gente ouve falar dessa vacinação que deve acontecer até o final de setembro, de acordo com o governador, e ele deixa claro, todos os paranaenses com mais de 18, com pelo menos uma dose. Se a pessoa toma uma dose, ela teria que tomar uma segunda dose, se for a Coronavac, depois de 28 dias, se for a Pfizer depois de três meses. A gente tem situações diferentes, mas vamos entender que isso aconteça. Quando é que a gente pode voltar a ter uma realidade parecida com aquela que a gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos, de máscaras liberadas em algumas situações, em locais abertos? Se esse prazo for cumprido no Paraná, a gente fica na dependência dos estados vizinhos ou não? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde aos seus telespectadores. Bom, primeiro que, sem dúvida, o fato de termos o governador com essa disposição e com essa informação é uma informação animadora. A gente vê que realmente a perspectiva é de aumentar o fornecimento de vacinas, principalmente agora a partir do início do segundo semestre. Agora, para nós termos uma situação de, digamos, de tranquilidade ou de menos pressão, como a que a gente ainda está vivendo, na verdade, nós temos que ter um percentual relativamente alto da população com a segunda dose da vacina. Para sermos, assim, bastante rigorosos, a gente teria que ter pelo menos 70% da população com a segunda dose da vacina aplicada. Isso, com um percentual como esse, a gente atingiria aquilo que se chama de imunidade coletiva. E que, erroneamente, as pessoas têm chamado de imunidade de rebanho, inclusive foi preconizado também de forma errônea que ia se atingir a imunidade de rebanho deixando o vírus circular. Isso não existe, não existe esse conceito epidemiológico. A gente só tem imunidade coletiva através da vacina. Os números percentuais para que a gente tenha essa imunidade coletiva, e aí sim a gente consegue, então, fazer com que o vírus diminua muito a sua circulação, quase pare de circular, o percentual seria esse. A gente está vendo que, por exemplo, os Estados Unidos, com um percentual em torno de 40% da população vacinada, já começaram a tomar medidas mais flexíveis, de possibilidade de, em ambientes abertos, não usar máscaras e situações como essa. Nós ainda estamos longe disso, porque também nós não vamos resolver o problema dessa imunidade coletiva imunizando só o estado do Paraná, ou só a cidade de Londrina, ou a cidade de Curitiba, ou a cidade de X ou Y. Esse tem que ser um processo amplo, tem que ser um processo coletivo mesmo. Na verdade, a gente tem que ter pelo menos uma grande região do país com esse grau de cobertura, essa região ficaria mais protegida. O ideal mesmo é ter o país com esse grau de proteção. Então, eu vejo assim, pode ser que, para o final do ano, a gente já tenha uma situação já bem mais tranquila do que nós estamos vivendo hoje. Agora, nós ainda vivemos alguns cenões, né? Primeiro, a gente ainda está com uma cobertura de segunda dose, que é quando você efetivamente tem a cobertura do trabalho. A gente ainda está com uma cobertura de segunda dose baixa. Essa baixa cobertura de segunda dose acaba fazendo com que nós tenhamos o risco de circulação e aparecimento de variantes do vírus. Até agora, as variantes que têm circulado, elas, até agora, elas ainda são sensíveis à vacina. Ou seja, a vacina ainda nos protege dessas variantes. Mas a gente não sabe por quanto tempo, por quantas variantes que vão aparecendo, que nós ainda temos variantes que não são resistentes à vacina. Então, tudo isso são cenões que vão entrando nesse processo, né? A gente tem que ser otimista, mas a gente tem que ser otimista, mas sem perder a realidade. E tem que ser otimista sem rebaixar os nossos cuidados, né? Com certeza, doutor. Eu queria muito agradecer a sua participação. A gente teve alguns probleminhas de áudio, mas deu para compreender bem. E a gente sempre faz isso aqui. Busca especialistas para nos ajudar a entender toda essa história. Que Deus abençoe que a gente tenha essa vacina até setembro e que essas previsões que o doutor Gilberto colocou aqui, com base nesses dados, possam se concretizar.